E aí galera, tudo bem? Olha, vocês vão assistir esse vídeo agora muito divertido do programa. Eu aprontei demais com a Ludmilla nessa visita à mansão dela. Eu coloquei unha postiça, fingi que passei mal com a comida que a mãe dela fez, a dona Silvana, confundi as músicas da Ludmilla. Você vai ver a reação da Ludmilla quando ela descobrir que deu a louca no apresentador. Você vai se divertir e não se esquece de fazer a sua inscrição no nosso canal. Então curtam e compartilhem, tá bom? Beijão pra todo mundo. Ludmilla! Ludmilla! Aonde está você, meu amor? Abra esta porta! Eu sou completamente apaixonado por você, Ludmilla. Ludmilla, eu tinha que chegar na porta da sua casa de uma maneira especial. Não acredita! Eu trouxe uma mensagem pra você, meu amor. Eu o quê? Eu vou ler. Que vergonha! Uma mensagem. Eu sei que você não gosta, que os vizinhos reclamem do barulho, mas isso aqui é pra você. Ai, vizinha, meu Deus, que vergonha! Com muito amor, eu fiz um versinho pra você. Eu sei que você não gostava, mas eu sempre te chamava de meu docinho. Eu sei que você não queria, mas eu te dizia, meu amor, dança gatinho. Eu sei, meu docinho, que eu sou um cara brega, que não vive sem você. Eu sei, meu lindo anjinho, que eu sou um cara brega, mas eu sei que você gosta de mim. Eu sei, meu amorzinho, que eu sou um cara brega, mas eu não sei ser de outra forma. Mesmo assim, meu benzinho, eu sei que você gosta de mim. Ludmila, sabe o seu, maestro? Temos os vizinhos da Ludmila cantando com ele. Nossa! Você trouxe isso de São Paulo? É? Você trouxe isso de São Paulo? Eu vim de São Paulo pra fazer essa surpresa pra você. Ô, Rodrigo, você é muito maluco. Ô, Rodrigo, eu tô ouvindo essa barulhada lá de dentro. Eu falei, eu não acredito que ele vinha num lugar onde eu sei. Sou eu. Eu tinha que fazer uma tele-mensagem pra você. Ai, que abençoado. Você sempre caiu a maior de loucura aí, né? Cara, eu tinha que parar, porque eu sei que os vizinhos não gostam do barulho. Eu tinha que chegar. Olha o vizinho ali, ó. Primeira vez que eu tô vendo meu vizinho. Oi, gente. Tá vendo? É a primeira vez que eu vejo ele. Gostou da surpresa? Amei, cara. Vem pela sua cara. Cara, você não tem, tipo... Tinha que chegar, cara. Olha esse tigarinho em beckzão, né? É, então, porque é o seguinte... O que é louco é isso? Não, isso aqui é uma produção. A produção toda é pra você. Toda vez que a gente se encontra, tem que ter alguma coisa diferente. Tem, né? Eu tô até com medo. A primeira vez que eu fui na casa da Ludi, primeira vez, foi lá em Duque de Caxias. Né, Ludi? Foi. Lá na 25. Lá na 25. E ali a gente aprontou um monte. Entramos no sítio, nadamos. Fizemos um monte de bagunça. Jogamos bola. Fizemos uma caneta dela, velho. Aí depois veio a casa da Ilha do Governador, que a gente mostrou também, que linda a casa dela. Jogamos... É, mas depois no final você me jogou dentro da piscina. Tá chegando? Ai! Rodrigo, eu não podia perder essa. Desculpa. Obrigado por me receber na tua casa. Tô muito, muito, muito feliz. Obrigada você por ter feito aqui. E nós vamos mostrar tudo. Posso mostrar tudo? Sim. Cara, essa casa é grande. Olha o turno. Pra começar, esse muro aqui já é, né? De Berlim. Esse muro aqui é... Sabe qual é o nome da minha casa que eu botei? Jericó. Jericó, é verdade. É uma muralha de Jericó. É uma muralha mesmo, cara. Mas tá linda. Você tá aqui há quanto tempo, Ludi? Acho que... Não sei. Dois meses, três meses. Dois meses? Então é novinha, sim. Novinha. Vai daqui até o outro lado da rua. Vai até a outra rua, essa casa. Vai daqui até o outro lado da rua. Tá vendo? Família é grande, né? Família é grande. Família é grande. Gente, eu tenho uma... Só um minutinho. Tem uma retocada que eu acho que eu tô com um pouco de olheira, cara. Não tô com olheira. Dá só um pozinho pra mim. Só vou bater um pozinho. Eu tô com... Cara, eu não dormi. É? Eu também não dormi essa noite, acredita? Caraca, velho. Tá muito pesado ali? Chegou o... Chegou o carvão. Olha lá, chegou. Eu pensei até que tava com maquiagem borrada aqui. Eu achei que era alguma brincadeira. Não, não. Cadê? Só vou tirar aqui. Caraca, velho. Tô com muita olheira. Você gostou, Dandana? Cara, eu não acredito, Rodrigo. Você fez isso. Cara, mas... Ainda bem que aqui não é cachia. Se fosse cachia, eu ia estar mais roxa de vergonha. Bora entrar? Vamos. Bora? Então vamos. Olha a gente. Nossa, cara, que cara. Olha isso, o leãozão. Eu sempre sei. Ela já botou logo... Ela já colocou logo o leão na porta. O que quer dizer esse leão? Significa força, proteção e poder. Vamos entrar? Vamos. Olha, você já viu meu fute-mesa? Ah, mas já vamos começar, então. Pera aí. Vamos começar aqui. Vamos começar aqui logo, então. Pera aí. Oi, gente. Vocês já viram os jogadores de futebol jogando aquele negócio chamado fute-mesa? O que é fute-mesa? É como se fosse uma mesa de pingue-pongue, só que você joga com o pé. É. E aí, claro que o fute-mesa da Ludmilla não poderia ter outra coisa a não ser... Olha lá. O meu bumbum da Ludmilla deste tamanho no meio da mesa. Vamos jogar? Vamos, você sabe jogar? Ah, não sei. Como é que é? Um pingo só? Ó, tem que dar um kick na mesa e você pode dar três toques. Tá, deixa eu ver. Vai, começa. Já errei. Errou. Já comecei ruim. Você tem que voltar pro meu, entendeu? Tá. Aê. Você sabe! Ai, meu, é que é isso. Uma ruim, vai. Ai, que óbvio. Vem, vem. Ai, tô perdendo, Rodrigo. Eu nunca joguei isso, Ludmilla. Ah, Rodrigo, pelo amor de Deus, você nunca jogou? Duvido. Chega, chega, chega. Ai, você joga muito. Vem na minha casa pra dar sacode, né? Mentira, que sacode? Arruma que eu te dou sacode, hein? Ela já me deu sacode no futebol. Ô, Lu, vem cá. Quando você... Quando você cantava pagode lá... Quando você cantava o Belo, com oito anos de idade, quando você cantava Alcione lá, novinha, antes ainda da MC Beyoncé, você imaginava que você ia ter uma casa desse tamanho, assim? Um pericó? É. Uma muralha desse tamanho na entrada? Não. Cara, quando eu comecei a cantar, né, pagode, eu só tinha... O sonho era, tipo, pequeno, sabe, em vista do que aconteceu. Eu só queria cantar nos pagodes de onde eu morava. Quando eu comecei a cantar, quando eu comecei a cantar pagode, assim, gostar de cantar música. Depois que eu comecei a gostar de cantar funk, eu queria cantar pra multidões. Mas era isso, eu queria cantar nos pagodes de onde eu morava perto, eu queria viver de música, tipo isso. Você lembra das dificuldades que a tua mãe passou pra te criar, assim? em tudo que ela passou, porque, cara, ela deu uma entrevista há um tempo atrás que ela falou coisas que acho que você nem sabia, né? Que ela nunca deixou faltar nada pra você, que às vezes faltava comida pra ela, mas pra você nunca faltou, né? Nunca faltou nada, eu fiquei sabendo disso numa entrevista, é real. Se eu e o Ginei jantássemos, aí a Lud ficava sem comida. E aí a gente deixou pra Lud, e sentamos aqui fora, que tinha um pé de cajá, e a gente começamos a comer cajá verde com sal. Você sonhava em ser famosa pra poder retribuir tudo que a tua mãe sempre fez por você? Sim, eu sonhava em ter muito, eu sonhava em ser rica. Sabe, ser rica, ser famosa. Olha ela, mãe. Que isso, tá doida. Oi, Silvana, o que foi, Silvana? Pietro, entra, vem. Vem, garoto. Pietro é meu cachorro. O que que é? Pietro é meu cachorrinho. Tem que falar mais baixo, tem que pedir pra ela falar um pouquinho mais baixo. Oi, Silvana. Oi, meu amor, deixa eu te dar um beijo. E aí, tudo bom? Lu e Rodrigo me ganhando futimesa, acredita? Já comecei, já comecei. Qual é o ritmo que ela começou cantando? Sertanejo, né? Que sertanejo? Pagode, mano. Pagode? É. Oi, tu tá aí a doida? Pagode, que quando... Que isso? Quando foi... Não era o pagode que ela cantava e imitava Alcione? Você imitava Alcione, não era? Não. Não? Não, eu contava as músicas da Alcione, não imitava. Ah, tá. Ah, que música você cantava da Alcione, Lute? Ah, várias, Não Deixa o Samba Morrer, Me Estranha Loucura. Me Estranha Loucura É fugir por teus braços Quando acabam a brigada Te dá sempre razão E assumir o papel De culpar da bandida Eu vou sempre humilhar Eu nunca do qualquer Dependente total do teu jeito Sei Bom, então, vamos começar o nosso papo, então Porque, Ludmilla... Vamos começar por onde? Tá. Como é que tá? Tá bom, né, cara? Tá. Tá bonito, tá bonito. Eu tô com olheira, cara. Não tô com olheira? Não, tá bom. Vou botar umas olheiras também pra eu chegar Como se eu tivesse sem dormir. Vamos lá, então. Nós vamos começar a nossa entrevista. Onde nós vamos começar a entrevista? Onde você quer me mostrar primeiro? Você que manda. Vamos começar pela sala, né? Tá bonita, né? Obrigada. Não tá bonita, né? Vai gata. Não tá gata, né? Tá na melhor fase. Tá na melhor fase, né? Tá na melhor fase. Tá na melhor fase. Então você vai me levando, então, Porque a partir de agora, ó, Você vai conhecer cada cantinho dessa casa Que a Lud lutou tanto. Olha, anos de batalha. Mas hoje essa menina venceu. E o mais legal, a gente tá sempre junto. Eu tô sempre acompanhando o sucesso dela. É, ó. E a gente não sabe onde isso vai parar, né? Tá faltando um sonho que eu ainda quero realizar seu, tá? Que é conhecer Beyoncé. É verdade. Minha BFF, entendeu? Bota minha foto com ela aí, só pra matar ela de inveja. Pode falar. O que tem essa porta? Eu sempre sonhei ter uma porta aqui, ela muito grande, que abre assim, dá pra passar pelo outro lado, eu consegui, olha. Ah, pra fugir de mim, né? Meu sonho. Que você é seu sonho. Fazer isso pra fugir pelo outro lado, né? Ela abre aqui, eu compro aqui. E passa por aqui. Caraca, e é verdade. Essa porta é muito bonita. É bonita. É que tem um toldo aqui, porque choveu, né? É maior assim, é mais bonita. Mas você quer que... Não, não sei. Quer que... Ah, podia tirar, né? Pra filmar. É melhor tirar um toldo. Tira o toldo. Tira o toldo lá, Silvana. Tira o toldo. É melhor tirar o toldo, né? Todo. Agora, vamos ver. Gente, olha que... Nossa, lindo. Aqui é a sala de cinema. Aqui é a sala de cinema. E agora eu tô vendo que aqui é aberto, interliga ali, ali é uma sala de estar também? Aí isso aqui fecha, isso aqui fecha, e aqui vira outra coisa. E ali é outra coisa, já tô... Não, e olha isso, tá? A danada sou eu. A danada sou eu. Bom, eu trouxe um presente pra você, eu sei que a sua casa é nova, então uma casa nova, geralmente a gente tem que trazer quando você vem visitar, né? Mas não vou mostrar agora. Não pode abrir agora. Não, não vai, não, não, não. Surpresa. É surpresa, tá? Só vou mostrar pra Ludmila. Meu Deus, é só uma bomba. Será que é uma bomba? Não, não é, não é. Isso aqui é coisa boa, pode ter certeza. Mas é um presente, uma recordação muito legal que eu quero deixar pra você nessa tua casa nova. Tá bom? Que vai te trazer muita... Só depois a gente vai abrir. Só depois. Agora, Ludmila. Ei, Silvana. Quer passar foi pra lá. O que que é? Você quer passar? É. Pode passar. Onde você quer passar, Astros? Minha mãe tá com alguma coisa aí. Pra ir no quarto. Oi, meu anjo. Ah, não é assim não, viu? Tá azureira. Oi, Silvana. No meu quarto. Não, pra ir no meu quarto. Dá lá mesmo, desculpa. Nós estamos atrapalhando? Não, desculpa. Bora lá. Vamos de novo, gente. Vamos de novo, que a Silvana passou no meio. Porque eu tô muito bem. Ela tá azureira. Tô muito. Ela tinha... Era passagem por aqui mesmo? É, eu guardava aí. Ah, tá. Ela passou no meio da gravação. A Silvana passou no meio da gravação. Lu, você mora aqui sozinha. Quem que mora aqui com você hoje? É, moro eu, minha mãe, meu padrasto, meu irmão Yuri, Luane, Marcos e a Bru praticamente também mora aqui. E a Nete e o Preguinho. Caramba, é muito agente. Quantos quartos tem essa casa? Quantos quartos? Não sei. Quantos quartos tem? De oito. De oito? Quando o Preguinho lá em cima? Você não gosta de ficar sozinha, não? Não. Não? Não. E aquela mania que você tem de andar na casa de roupão e negócio na toalha? Então, eu ando lá em cima, no meu quarto, que é bem grandão, então tá de boa. É grande o quarto? É. Mas você esqueceu de contar. O quê? Tem o Júnior, o Manoela, o Pietro e o Caleb. Ah, cachorro, mãe. É, ué. Ué, tu mora aqui? Mora, né? Mora, mas ele não é uma pessoa. Não, mas ele não é uma pessoa, né? É, não. É. Não conta. É da família. É. Silvana, deixa eu continuar com ela aqui, então, daqui a pouco a gente fala. Só um pouquinho. É, só um pouquinho. Ai, meu céu, o que você tomou hoje? Você vai entrar no meio da matéria, vai interromper, vai estragar a gravação. Tudo que eu te perguntar da luzinha... Isso aí, até. Sil, depois eu chamo você pra vir. Tá. Tá, desculpa. Eu vou ficar aqui quietinha, tá, Rodrigo? Oi? Qualquer coisa você chama. Não. Eu vou ficar aqui quietinha, qualquer coisa você chama, tá? Tá. Lu, vamos sentar um pouquinho, então? Vamos. Ou vamos na outra sala? Vamos passar pra cá? Você começa cantando com oito aninhos, depois vem a MC Beyoncé, que você sempre foi fã da Beyoncé. Quando que a sua carreira começa de verdade, assim? Qual foi o primeiro grande sucesso, assim, que transformou a tua vida? Ah, foi o primeiro Fala Mal de Mim. Foi o Fala Mal de Mim. Foi o que transformou a minha vida. Eu era uma estudante normal, ia de casa pra escola, da escola pra casa. E daí, do nada, eu virei MC e comecei a viajar o país inteiro, ganhando dinheiro e cantando. E olha só, até a Rihanna botou a música sua num desfile do lançamento da coleção de lingerie na semana de Nova York. Cara, quando você ouviu a tua música lá, o que que passou na tua cabeça, Ludir? Cara, eu queria muito conseguir explicar pra vocês o que eu senti na hora ali, mas foi uma coisa, imagina uma coisa muito boa, sabe? Quando você passa na prova que você queria, imagina quando você entra no emprego que você queria e triplica isso. É isso aí, galera que acompanha o canal do Hora do Faro. Gostaram do vídeo? Então faz o seguinte, ó. Dá um like aí, se inscreve no nosso canal, comenta. e compartilhe. E ó, não esquece de ativar a notificação pra você saber dos vídeos novos. Toda semana tem mais um conteúdo do nosso Hora do Faro pra você. Beijo pra todo mundo.